Galera, olha só. Como vocês foram bem rápidos no primeiro, eu já potei uma questão bem mais alimentada. Essa questão aí já é uma questão nível 3 ou 4. Só de tirar o calorímetro, fica tudo muito, muito mais fácil. Certo? Eu coloquei o calorímetro para deixar a coisa mais alimentada. Bom, o que a gente pode dizer, então? A gente pode começar fazendo uma análise para o calorímetro. Fazer uma análise do que está acontecendo com a água e fazer uma análise do que está acontecendo com o gelo. Eu sempre falo para a galera, primeira coisa, que macete até zero em todos. O centro primeiro vai ter que calcular quanto que vai exigir de calor para cada corpo em contato chegar até zero. Isso porque eu tenho um gelo abaixo de zero e um calorímetro com a água acima de zero. Eu sei que os corpos quentes vão perder calor e vão começar a esfriar, e o corpo frio vai começar a receber calor e vai começar a esquentar. Só que a pergunta é, quem chega a zero primeiro? Quem vai receber o que moleza primeiro? O gelo ou a água? Pois é, a gente pode supor isso, mas a gente tem que ter certeza para não errar. Por isso, precisa fazer a conta. Que macete até zero em todo mundo. Ele não falou a massa do calorímetro, mas ele falou o N vezes C do calorímetro, que é a capacidade térmica, é o centro. Temperatura final do calorímetro, eu estou supondo que vai ser zero. Temperatura inicial do calorímetro, 20. Então, o calorímetro, para chegar a zero, tem que atingir, tem que perder 2.000 calorias. Eu não sei se isso vai acontecer. Que macete na água? Massa de água, 80 gramas. Czinho da água, 1. Temperatura final, suponho zero. Uma suposição por enquanto. Menos 20. Quantidade de calor, menos 1.600 calorias, é isso? Isso. Quer dizer que, para o calorímetro e para a água chegarem a zero, eles têm que perder ao todo 3.600 calorias. Para que eles estão perdendo? Para o gelo. Que é igual, massa de gelo, 20. Czinho do gelo, 0,5. Estou supondo que ele vai chegar a zero. Temperatura inicial do gelo, menos 10. Se o gelo chegar a zero, ele deve receber 20 vezes 0,5, 10. 10 vezes 10, 9. O gelo, cara, só pode receber 100 calorias, ele já começa a derreter, né? E olha quanto esses caras têm que perder para poder chegar a zero. Então, eu percebo que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, pelo menos por enquanto. Certo? E isso aqui aconteceu. Isso aconteceu. Tenho certeza. O gelo vai chegar a zero. Ele vai perder 100 calorias para isso. Tudo bem? Agora que eu sei que o gelo já está a zero e o calorímetro e a água ainda estão quentinhos, eu vou me perguntar, será que o gelo derrete todo? Ou será que na hora que o gelo está derretendo, o calorímetro e a água chegam a zero também e o equilíbrio ocorre a zero? É outra coisa que eu não posso responder de subentrão. Aliás, eu posso fabricar uma conta que fica bem ali, quase, vai ou não vai. Se eu não fizer a conta, ele não tem como fazer de cabeça. Certo? Então, Q igual a N vezes N. Será que o gelo derrete todo? Massa de gelo que eu tenho para derreter? 20. Calor latente de difusão? 80. Q igual a 2 vezes 8, 16. 1.600 calorias. A pergunta é, isso mais isso deu 3.600. A água e o gelo vão conseguir absorver 1.700 calorias? Eles podem? Podem e não vão chegar a zero, teria que ser muito mais para chegar a zero, né? Confirmer que isso vai acontecer e ainda continuo confirmando que isso não vai acontecer. Beleza, agora entendi. O calorímetro e a água vão ficar quentinhos, o gelo vai chegar a zero, vai derreter. Agora eu tenho calorímetro e água, moros e água a zero. Isso aqui já não é mais gelo, é água agora. Então, muita atenção, virou água. Aqui geralmente a galera erra, a galera esquece que o gelo virou água. E já que o gelo virou água a zero, eu faço o último que macete no gelo que virou água. Massa de gelo que virou água? 20. Cezinho mudou da água, 1. Temperatura final, é o que eu estou querendo descobrir. Temperatura inicial, zero porque acabou de derreter. A galera se desplai e bota direto o menos 10 de novo lá, pensando no gelo. Mas eu já concurei para chegar a zero, certo? Então, lá tem que ser zero. Sobrou o que então no que macete do gelo que virou água? 20 Tf, não é isso? E aqui eu sei que não vai ser zero, vai ser Tf então, bota o Tf ali. Aqui eu também sei que não vai ser zero, vai ser Tf. E agora eu vou para o princípio da troca de calor. Calor recebido mais calor perdido igual a zero. Como calor recebido mais calor perdido é igual a zero, nem me interessa quem perdeu ou quem recebeu. Porque eu sei que isso mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, representa todas as trocas de calor. Então, eu sei que o calorímetro vai receber 100 que multiplica Tf menos 20. Eu sei que a água vai receber 80 que multiplica Tf menos 20. E sei que, desculpa, eu estava falando receber, vai ser perder, né? O calorímetro vai perder uma quantidade de calor que essa equação vai adivinhar. A água vai perder uma quantidade de calor que essa equação vai adivinhar. E o gelo vai receber quanto? 100 para chegar a zero. 1.600 para 30, mais 20 Tf para esquentar. Isso tudo dá igual a zero. Agora eu resolvo essa equaçãozinha e vou achar a temperatura final. Fazendo um chuveirinho, 100 Tf menos 2.000, mais 80 Tf menos 1.600, mais 1.700, mais 20 Tf, igual a zero. 100 Tf com 80 Tf, dá 180 Tf, mais 20, 200 Tf. Menos 2.000 com, aliás, aqui, ó, menos 1.600 com 1.700 é 100. E menos 2.000 com 100, menos 1.900. 1.900, menos, faz o outro lado, mais, certo? Agora eliminou os zerinhos e 19 dividido para 2, 9,5. 9,5 graus Celsius. 7,5. técnica do equivalente em água. O que eu prefiro é que eles aprendam a montar uma equação para cada corpo e ir raciocinando para ver quem é que chegou a zero primeiro, quem é que não chegou. Mas é muito pessoal. Tem professores que são um currículo muito melhor que o meu e eles insistem no método do equivalente em água. Para algumas questões mesmo o método equivalente em água é incrível, muito rápido. Só que nem sempre ele resolve tudo. Então resumindo, fizemos uma equação para o calorímetro, uma equação para a água e uma equação para o gelo. Quem chegou a zero primeiro foi o gelo. Depois a gente percebeu que o calorímetro e a água poderiam absorver energia suficiente para esquentar o gelo e derreter o gelo. Aí fiz o último que macete no gelo que virou água, troquei a temperatura final do calorímetro e da água de zero para a Tf e somei tudo e igualei a zero, usando o princípio das trocas de calor. Muito bonitinho esse tipo de questão. Se tirar o calorímetro fica bem mais tranquilo já.